Visando preservar o patrimônio público e tentar inibir atos de vandalismo no espaço alternativo de Porto Velho, a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania, a SESDEC, começou a instalar no local câmeras de monitoramento. Com funcionamento previsto, a partir da próxima sexta-feira, as câmeras podem capturar imagens de até mil metros de distância. O secretário Leoberto Caetano foi até o local para acompanhar a instalação das primeiras câmeras. Nós estamos fazendo uma remodelagem e até substituindo algumas câmeras da cidade em razão que dá obsolência, que são equipamentos que hoje, em uma tecnologia diferente, já não funcionam tão bem. Inclusive com câmeras melhores, para o sistema OCE, que identifica a placa de veículos, tentar fazer uma coisa aprimorada. Aqui é como se a ideia também é de relacionamento com a comunidade, porque é um parque onde as pessoas adotaram como lugar de lazer, muito bonito, por sinal, a gente fazer uma demonstração de como funciona o vídeo monitoramento. Como se aqui fosse uma pequena cidade, por exemplo. Inclusive vai ter uma unidade móvel aqui para mostrar, mas ao mesmo tempo transferindo as imagens para a central de operações. E a ideia é manter depois, com certeza, as câmeras nesse local, não só aqui, mas parque da cidade, estrada de ferro Madeira Mamoré, outros pontos da cidade, zona sul, zona leste, zona norte, aqui mais perto, para a gente poder ter uma condição de monitoramento e a polícia ter um pouco de pontualidade nas ações, identificando problemas e uma ação imediata. O secretário salienta que a instalação das câmeras serão apenas parte do trabalho que será realizado no local. A ideia é ter um policiamento constante e, quem sabe, até um ponto fixo. Espero que a própria comunidade ajude com ideias para que o espaço alternativo se transforme em um lugar seguro para a população. Aqui estaremos também, no mês de junho inteiro, com o estande, fazendo esse relacionamento com todos, com a sociedade de um modo geral, para que eles deem opinião. Qual é o modelo? A gente gosta muito de modelos prontos. Qual é o modelo de segurança que nós queremos para Rondônia, para a cidade de Porto Velho? Está bom ou não está? O que a gente precisa fazer? Ouvindo um pouco a comunidade, fazendo um relacionamento aberto e amplo, mostrando a capacidade das nossas polícias. Nós vamos manter o ambiente seguro. A ideia é adotar também, assim como a população adotou para lazer, nós precisamos dar uma condição de segurança. Não só aqui, em outros locais também críticos que nós identificamos que são pontuais e que a segurança precisa atuar. A polícia militar, a polícia civil, os órgãos de segurança, eles precisam atuar nos locais que precisam de segurança mais efetiva. A população não pode sofrer consequências do crime exacerbado, de qualquer jeito, nos bairros da cidade, em locais da cidade.